Fala, galera! Beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI e análise de dados. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como que a gente vai utilizar um gráfico nativo para fazer as comparações desta maneira. Percebam aqui que uma barrinha representa o ano anterior, outra barrinha representa o ano atual, e aí nós temos as setas aqui mostrando a variação de um ano para o outro. Setas apontadas para a esquerda, variação negativa. Setas apontadas para a direita, variação positiva. Então, todo esse passo a passo, mais também o passo a passo aqui para criar essa legenda personalizada, eu vou explicar no tutorial de hoje, ok? E aí, com as técnicas que eu mostrar no vídeo de hoje, com certeza você vai criar essa segunda opção aqui, ok? Na aula de hoje, as setas vão ter as mesmas cores, tanto as variações positivas quanto as negativas. Porém, vai ficar aí um desafio para vocês criarem essa segunda opção, onde vocês vão fazer uma formatação condicional nas setas. variação positiva, cor verde, variação negativa, cor vermelha, ok? E aí, caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem comentar aqui embaixo, e eu gravo um outro tutorial passo a passo, mostrando também como fazer essa segunda opção. E aí, galera? Então, se a ideia dessa aula já te agradou, não deixa de se inscrever no canal, curtir e comentar bastante, galera. Vocês comentando ajuda demais o canal, porque o YouTube vai ver que é um conteúdo relevante e acaba entregando para mais pessoas, ok? Então, não deixe de dar essa moral, e também ativar o sininho para vocês serem notificados das atualizações do canal. Então, sem muita enrolação, bora para a aula. E aí, antes da gente dar continuidade, baixem esse PBIX que está lá no grupo do Telegram, ok? Então, o link do grupo está abaixo da aula, e aí vocês vão acompanhando aqui todo o passo a passo comigo, ok? Outro detalhe, galera, é mostrar qual que foi a minha inspiração, ok? Então, eu estava passeando pelo LinkedIn, e aí eu vi uma publicação muito bacana desse rapaz, ok? Então, foi através de uma publicação dele que eu resolvi gravar essa aula, ok? Então, se vocês não seguem ele, galera, então sigam lá, porque o cara é muito fera, ok? Então, sem muita enrolação, bora para a aula. E aí, antes da gente dar continuidade, quero mostrar aqui o modelo de dados, que é realmente exatamente igual mesmo que a gente trabalhou no tutorial passado. Então, nós temos aqui três tabelas, uma tabela fato, onde tem os registros das vendas, e duas tabelas dimensões, que são os dos vendedores, e a tabela calendário. Já temos também aqui três medidas prontas, então, esse total de vendas aqui, a primeira medida é referente a esse período selecionado. Nós temos o total de venda do ano anterior, do período que estiver selecionado, e a variação referente um ano e o outro. E aí, se você tiver alguma dúvida, pode acessar aqui as medidas. Olhem só, isso aqui é a medida do total vendido. Nós temos aqui o total de vendas do período anterior, e aí nós temos aqui a variação percentual entre um ano e outro, ok? Então, essas são as medidas que já estão prontas. Lembrando que esse Pbix, ele está disponível lá no grupo do Telegram para vocês baixarem e fazerem aqui todo o passo a passo comigo, ok? Então, realmente, vamos começar agora a criar o nosso gráfico. Lembrando que é um gráfico nativo. Então, a gente vai inserir ele com o botão direito, adicionar um visual. O visual que nós vamos utilizar é esse gráfico de barras. Gráfico de barras clusterizado. E aí, ele tem aqui algumas opções. Então, temos o eixo Y e o eixo X. No eixo Y serão as nossas categorias, que será inserido aqui da tabela vendedores, a coluna gerente. E aí, no eixo X, realmente são os nossos valores. Total de vendas do ano anterior e o total vendido do ano atual. Aí, nós podemos, né, redimensionar aqui o gráfico para ficar dessa maneira. E aí, nós vamos fazer aqui algumas perfumarias. Por exemplo, olha o nome aqui da legenda. Total venda ano anterior, total venda. Esse aqui são nomes que eu coloquei para as medidas. Porém, na legenda, eu quero outros nomes. Então, com o gráfico selecionado, a gente vem aqui nessa opção e aí a gente troca os nomes por aqui. Vou colocar da seguinte maneira. Ano anterior. E aqui, clico duas vezes rapidinho. Ano atual. E aí, o nome das medidas continuam exatamente iguais, porém aqui a legenda já modificou. Outra coisa que eu não curto são esses títulos que aparecem aqui no gráfico. Como que a gente pode deletá-los? A gente pode clicar duas vezes em cima do elemento que a gente quer. Aí, selecionou, a gente deleta. Ok? Essa legenda, selecionei a legenda e aí eu vou posicionar ela na parte superior central. Vou fazer isso por enquanto, ok? Porque no final do tutorial a gente vai colocar essa legenda aqui personalizada. E aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar o eixo X. Então, tiro o eixo X e vou habilitar os rótulos de dados. E aí, os rótulos de dados, eu não quero que fique para fora aqui da barra. Eu quero que fique dentro. Então, a posição, extremidade interna. Ok? Valores, a gente vai diminuir. Vou colocar o tamanho 8. A fonte vai ser a din. E eu vou colocar negrito. E aí? Não, negrito não. Só fonte din. Já ficou aqui dessa maneira, mais discreto. E a gente pode fazer para melhorar também esse título, né? Não tem nada a ver aqui. Então, vamos já melhorar isso. Então, a gente vai vir aqui, onde está o título. E aí, como a gente está falando de vendas dos gerentes, vou colocar assim, ó. Total vendas por gerente. Como a gente vai fazer uma variação percentual, é bom a gente colocar um subtítulo. Mas antes de colocar o subtítulo, no título eu vou deixar no tamanho 9 e nessa cor aqui um pouquinho mais escura, ok? Assim ficou legal, segue o ICM Gold. Agora, no subtítulo, realmente, a gente vai explicar, né? Do que se trata aquelas setas. Que nesse caso aqui, falem só. O lá que eu já tinha aqui, será a variação referente ano atual versus o ano anterior. Tamanho 9, a mesma cor. Prontinho. Agora, o que a gente vai fazer? Vou colocar um divisor, né? O divisor aqui fica elegante. E aí, uma cor um pouquinho mais discreta. Agora, o que eu costumo fazer aqui? Colocar uma sombra, né? Para dar um aspecto de relevo. Acho que fica bem profissional. Como que a gente vai fazer isso? Aqui na sombra, nós vamos habilitar. Porém, a sombra ficou muito escura. Então, vou colocar uma cor aqui um pouquinho mais clara. E aí, a posição, eu vou colocar aqui, centralizar. A gente tem essa sensação de relevo aqui nas pontas. Fica bem profissional. Agora, né? Nós já temos o esboço aqui do nosso gráfico. Show! Vamos realmente começar a colocar a mão na massa para fazer as setas onde a gente vai mostrar ali as variações. E aí, antes da gente continuar, a gente precisa entender o seguinte. Eu tenho uma barra. Olha só. Uma barra que representa o ano anterior. E uma outra barra que representa o ano atual. A gente precisa criar uma outra barra que vai servir como base para a gente criar as nossas setas de variações. Então, essa outra barra a gente vai criar utilizando uma medida. Então, vamos lá. Botão direito, nova medida. Vou colocar o número 1. E aí, vou falar que essa medida vai ter o nome de barra de variação. Será igual. Aí, vou pegar como base a medida do ano anterior. Ok? Por quê? Olha só. Vou jogar ela aqui dentro do gráfico. Ela vai ter o mesmo comprimento, né? A medida do last year, do ano anterior. Ok? Então, para essa medida que a gente acabou de criar, a gente precisa fazer o seguinte. Primeiro, o rótulo de dados dela a gente não precisa. Então, agora na série, ao invés de todos, vou escolher a barra da variação. E aí, vou desabilitar. Ok? E aí, para essa barra com esse vermelho não ficar poluindo aqui o nosso visual, a princípio, eu vou colocar uma cor mais discreta. Esse amarelo aqui, mais clarinho. E aí, depois, no final do tutorial, a gente vai deixar essa barra aqui invisível. Ok? Show! Próximo passo. Agora, a gente vai entender o seguinte. As nossas setas de variação, de variações, será exatamente a diferença em reais entre o atual e o anterior. Ok? Então, a gente tem aqui, ó. Esse vai ser o início da nossa barra. E aí, ele... Ah, não. Por exemplo, aqui, ó. A variação foi positiva. A gente vai ter uma barrinha com esse tamanho. Ok? Olhem só. Esse tamanho. E aí, esse tamanho é justamente a diferença entre o atual menos o anterior. Ok? Então, a gente precisa criar essa medida que vai fazer essa diferença para nós. Então, essa vai ser a medida número 2. Inclusive, vou colocar assim a diferença. Será igual... Aí, eu vou colocar... Trazer a medida do ano atual, que é o total de vendas, menos o total de venda ano anterior. Inclusive, essa diferença aqui, eu vou colocar essa medida dentro dos cartões. Olhem só. Para ficar mais fácil aqui a explicação. Então, a princípio, a gente viu que está dando certo. Por quê? O ano atual, 26 milhões. O ano anterior, 10 milhões. Um menos o outro, 16. Variação positiva. Se a variação, por exemplo, fosse negativa, ia ficar com esse sinal de menos. Olhem só. Atual, 10 milhões. O anterior, 24 milhões. Então, atual menos anterior. Olhem só. A diferença em reais, menos 14 milhões. Bateu. Está batendo certinho aqui. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos ter que criar outras duas medidas. A gente vai ter as medidas onde a variação será positiva. Ou seja, essa diferença aqui vai ser maior que zero. E aí, nós vamos ter uma outra medida onde as variações serão negativas. No caso, essa medida de diferença vai ser menor que zero. Então, a gente precisa levar em consideração esses dois cenários. Ok? Então, vamos criar aqui a primeira medida, que vai ser a de número 3. E aí, eu vou chamar de seta. Vou colocar assim, uma seta positiva. Será igual. A gente vai fazer uma condicional, ok? Então, a diferença, ela é maior que zero. Se for, vai me retornar o próprio valor da diferença. Ok? Daqui a pouquinho, eu já explico isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, botão direito. Vou adicionar um cartão aqui. Talvez ele pode ser útil para explicar aqui o que eu quero fazer. Olhem só. Vou pegar essa medida número 3 e trazer para esse cartão. Ok? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Essa medida, como o nome já diz aqui, ela é a seta positiva. Então, vamos já criar as nossas setinhas, ok? Gráfico selecionado. Agora, nós vamos aqui ativar a barra de erros. Barra de erros. E a barra de erros, com base em qual série? Com base na série, essa aqui, barra da variação. E foi a barrinha responsável por criar o espaço onde a gente vai fazer as nossas setas. Aí, nós vamos habilitar. E aí, a barra de erros tem duas opções. Limite inferior e limite superior. Limite inferior vai ser essa própria medida. Olhem só. Vai ser aqui, ó. A setinha vai iniciar aqui, ok? Porém, o limite superior é o que a gente acabou de calcular. Que é essa medida número 3 que a gente traz para cá. E aí, você vai falar, pô, Jefferson, mas não funcionou. Por quê? A gente está aqui com a relação absoluta. A gente precisa trocar para a relativa. Olhem só. A gente criou essas setinhas aqui. Essas setinhas não. Essa barra. A gente vai transformar em seta agora, fazendo as configurações. Em barras. Mas ainda, ó. Aqui em barras de erros, tá? Barras de erros. Aí, nós vamos aqui, ó. Em barra. E aí, a largura dessa barra, eu vou colocar 3. Aí, o tamanho aqui da borda, eu vou zerar, ok? E agora, no marcador, você pode escolher o que você quer. Olhem só. Você pode colocar um quadrado. Porém, nesse caso aqui, vamos colocar uma setinha. Aí, já vamos trocar a cor. Vou escolher essa cor aqui, mais escura. E aí, prontinho, galera. Olhem só. Já está tudo dinâmico. Olha que incrível, né? E aí, prestem atenção no seguinte. Está vendo que essa... Quando eu estou aqui no contexto do zagalo. Olhem só. Essa aqui é a nossa medida número 3, ok? Então, qual foi a condicional que a gente criou? Olhem só. Se a medida número 2, diferença, ela for maior que zero, então, me retorne o próprio valor da diferença, ok? E aí, o próprio valor da diferença é esse aqui, ó. É esse espaço entre o atual e o anterior. Porém, olhem só. Só vai me retornar o valor da diferença se a diferença for maior que zero. Essa medida número 2. Se eu selecionar, por exemplo, aqui, um ano de 2020. Olhem só. Todos os gerentes estão com o ano anterior maior que o atual. E aí, nesse caso aqui, ó. Retornou em branco. E aí, a nossa condicional... Por que que retornou em branco aqui? Porque a gente utilizou o if, ok? Aqui é a condição. A diferença é maior que zero? É. Então, me retorna a diferença. Só que, nesse nosso caso aqui, olhem só. A diferença, ela é menor que zero. Então, caiu na cláusula aqui para em branco. Por isso que a setinha não apareceu. Agora, nós vamos copiar essa medida. E aí, vamos criar uma outra, levando em consideração o seguinte. Olhem só. Vou até trocar o nome aqui. Negativa. Vai ser a medida número quatro. Então, agora, ao invés da diferença for maior que zero, a gente vai trocar. Menor ou igual zero. Ok? E aí, menor ou igual zero, vai levar em consideração essa diferença aqui, ó. É menor que zero? Aí, vai criar a setinha para o lado oposto. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Basta a gente selecionar agora o gráfico. Barra de erros. Agora, no limite inferior, a gente trazer essa medida número quatro. Ok? A medida número quatro, olhem só. Ela leva em consideração quando a diferença é menor ou igual a zero. E aí, o que a gente precisa fazer agora? Olhem só. Para ver se está funcionando, né? Então, a diferença é menor ou igual a zero. Cria a setinha. Aqui, ó. Com a ponta da seta aqui, ó. Para o lado esquerdo. Se a variação for positiva, né? Ou seja, a diferença é maior que zero. Aí, vai criar a setinha com a ponta aqui para o lado direito. Basta agora a gente colocar os percentuais aqui. Como que a gente vai fazer isso? Simples, tá? Basta a gente vir aqui ainda em barra de erros. A gente vai ativar esse rótulo de erro. Esse rótulo de erro. Aí, a princípio, ele trouxe o próprio valor da diferença. Porém, não é isso que eu quero. Eu quero o relativo percentual. E aí, vou colocar em negrito. A cor aqui é um pouquinho mais escura. Pode aumentar um pouquinho. Então, agora a gente pode, né? Por exemplo, fazer as comparações. Olhem só. O do Zagallo está apresentando aqui, ó. 17,53. Será que é isso? Basta a gente selecionar o Zagallo. E olha a diferença do Zagallo. 17,53. Que é o que consta aqui. Se eu selecionar o Guardiola. Guardiola. 181,1. 181,1. Batendo. Perfeito. Vamos retornar para um ano aqui, onde retorna negativo. Olhem só. Por exemplo, a Marta. Está retornando menos 57,61. Seleciona a Marta. Menos 57,61. Agora, vou selecionar o mês 2000. O ano 2021. O mês de abril. E aí, nós temos os dois cenários, né? Deixa eu tirar o filtro aqui de Marta. Temos os cenários onde mostra as variações positivas. E as variações negativas. Agora, basta a gente deixar essa barrinha amarela invisível. Ou seja, da mesma cor aqui da tela de fundo. Então, gráfico selecionado. A gente vem aqui em Barra. Barra da variação. Vou escolher essa cor aqui. E aí, nós temos a sensação de que não existe nada aqui nesse terceiro contexto, a não ser as setas. Porém, a gente sabe que tem uma barrinha aqui escondida para a gente conseguir colocar essa variação das setas. Incrível isso, né? Agora, a gente precisa deixar, por exemplo, essa legenda aqui melhor, né? Então, eu criei essa legenda personalizada. Eu vou desativar essa legenda padrão. E coloco essa que eu criei realmente na mão. Ok? E aí, não tem muito segredo. Basta você vir aqui no Figma. E aí, você criar, né? Por exemplo, olha só. Vou selecionar aqui uma elipse. Vou colocar talvez aqui o tamanho 20x20. E aí, depois, você escolhe a cor aqui, né? Representando o ano anterior. Aí, você vem e cria um texto. Por exemplo, ano anterior. E aí, você posiciona ela aqui. Agora, você duplica. Ctrl C, Ctrl V. Faz a mesma jogada, né? E aí, coloca aqui ano atual. E aí, cria as outras setinhas. Como que eu criei essa setinha? Bem simples. Falei só. Criei com a caneta aqui. Eu faço, clico e solto. Clico e solto. E aperto Enter. Já criou um traço aqui pra mim. Aí, eu coloco uma setinha no início. Aí, eu vou colocar o tamanho 2. É só você copiar e colar. E aí, Shift H. Pra virar, né? Pra fazer um flip na horizontal. E aí, você pegar o texto e colocar aqui variação. No final de tudo, você vai agrupar. Botão direito. Agrupa. E aí, você vem e exporta em PNG. Ok? Depois que você exportou, é só você vir para o Power BI. Inserir. Imagens. E aí, você traz aqui a imagem que você quer. E prontinho. E aí, é só você posicionar. Ok? Aí, pra imagem ficar responsiva, tome cuidado se realmente está marcado essa opção aqui. Normal. Ok? Normalmente, é essa que eu coloco. Prontinho. Aí, você já tem a sua legenda. Você já tem aí o seu gráfico totalmente personalizado. E aí, galera. Essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Porque isso aqui é um conteúdo exclusivasso que eu estou trazendo de forma gratuita pra vocês. Então, não deixem de curtir e de comentar, pessoal. Comentar bastante, porque isso ajuda demais o canal. Então, sempre que vocês comentam, o YouTube percebe que isso aqui é um conteúdo relevante e acaba entregando pra mais pessoas. E aí, eu ajudo vocês. E aí, contrapartida, vocês dão essa moral aí, dão essa força curtindo e comentando bastante. E, claro, se inscrevendo e ativando o sininho pra vocês saberem das novidades aqui do canal. Ok? E aí, na aula de hoje, a gente criou tanto a variação positiva quanto a variação negativa com as mesmas cores. Porém, a gente tem essa segunda opção, que é fazer uma formatação condicional nas barras de erros. Olhem só. Variação positiva verde, variação negativa vermelha. Ok? E aí, se vocês quiserem um outro tutorial mostrando essa segunda opção, comentem aqui eu quero, que aí eu gravo pra vocês. Ok, galera? Então, essa aula foi isso. Vou deixar aqui um vídeo, né, também, onde eu ensino criar as variações com setas, porém, utilizando um gráfico de colunas. Então, se vocês não viram, assista lá, porque é um conteúdo muito bacana, exclusivasso aí, que vai agregar bastante na análise de vocês. Ok? Fiquem com Deus. Até o próximo tutorial. Fui! Tchau, tchau, tchau. O que é isso?